Fala galera, tá começando mais um vídeo, então roda a vinheta! Tá começando o bazuco, quem manda é você! Eu tô com a mochila cheia de craque, eu queria vender. Bom, já vai deixando o likezinho aqui embaixo pra fortalecer o canal. Quem não for inscrito, se inscreve. E quem não me segue no Instagram, vai tá aparecendo aí na tela, ó. Arroba Gerson Albuquerque, me segue lá. Que eu sempre tô postando tudo sobre minha vida, sobre o canal. Enfim, vamos pros primeiros desafios de hoje. Chega em uma mulher e fala pra ela ter respeito. Porque você lê mentes de o que ela tá pensando, não pode fazer ali. Bom, moço, tudo bom? Tem como ter respeito? Tem? Acho que não tá tendo, não. De quem? Sua. Minha? É. Porque eu leio mentes e o que a senhora tá pensando, não pode fazer aqui. E o que é que eu tô pensando? Aí eu não posso falar. Mas eu sei o que a senhora tá pensando. Não pode fazer aqui. Tá certo. Aí a senhora tem um pouquinho de respeito, assim. Tem. Tá bom? Tá bom. Só isso mesmo, obrigado, viu? Nada. Só isso mesmo, obrigado. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Qualquer um que tem o nome Rio Doce passa para lá Rio Doce? É Mas tem o Rio Doce por aqui? Deve ter Certeza? É, deve ter Mas a parada é para onde? Fica para lá, para cá? Qualquer um dos dois, né? Se for por aqui vai Por lá também Se for para lá É, tanto faz que vai para lá Sim Aí depois tu vai para onde? Ou então tu pega aqui, ó Tem que ir aqui, ó E volta Também que deve ter para lá Não é para lá não, né? Rapaz Por fora Quer banana? Quer não? Gosto que tu tivesse a banana, hein? Do curro Mas valeu É para lá, para lá no caso, né? Né? Tchau Tchau Amigo, tu fica aqui, ó, Olinda Olinda? Sim Porra, tu tá longe, velho Tô longe? Sei lá, algum homem, bicho Que ano que você pegou? Porra, tu vai ter que ir para a Avenida Norte, bicho, eu acho Porra, sei não Vai aqui para chegar em Olinda É complicado, velho Tão linda Porra É foda Tem pé aqui Tu pode ir para o metrô, velho Metrô? Pega afogado, vai para o metrô E do lado tu pegou Com a Olinda Não sei se tem ônibus de afogados Como é? Ônibus de afogados Pra Olinda Pega aqui atrás, pô, pé aqui Pô, eu nunca peguei, não Mas me disseram que tem um ônibus ali Porra, porra, não, velho Sabe não? Não Porra, ninguém sabe me formar Não sei, né? Ah, vou procurar outra pessoa Para quem acha que saiba, né? É Quer banana? Rapaz, quero não Quer não? Não, não Tá feiosa assim Mas tá madura Tá bonita Gostinho de cu Valeu Valeu Gostinho de cu Como você já fez a do tênis A gente tá numa galeria Tem uma loja E, mano, eu vou dar a câmera A Clay Ele vai entrar Como se estivesse olhando Vai ficar perto de mim Mas ele vai ficar segurando a câmera E daí eu vou pedir uma joia, né? E vou correr Pra ver se a reação vai ser a mesma Do cara Que me deu o sapato lá E ele correr atrás de mim Já estamos chegando na loja Vamos ver, né? E aí, pessoal? E aí Só tem essas aqui Essas Joias, né? Só essas aqui, pô Essas mais grossas aqui, ó Quanto é? Aqui tá 350 350? Isso tudo? Tem uma mais cara que isso, não? Só gosta de coisa cara, tá ligado? Isso daqui é clavejado Olha aqui, vende brinde 1500? É Vende brinde, não? Não tem cola, né, patrão? O valor desse, não vende brinde Uma cola desse aqui? Deixa eu botar aqui Como é que abre aqui, né? Então Posso te ajudar, você? Ô, monstro Quero dar uma olhadinha aqui, só Não, tranquilo Tira aqui pra mim Ó Acho que eu vou levar essa Como que tu quer fazer? Do cartel ou do dinheiro? Não, só compra tudo da vista A vista? A vista Tá, a vista Tá, o tamanho é onde, hein? Hã? Onde você tava indo? Tão dando me ver na espelha aqui, pô Manda tranquilo, pô Vai ficar à vontade Não, mas por que tu me pegasse assim? Não, desculpa, gente Eu vou comprar Você saiu correndo, desesperado, pô? Não, mas não tem dia Por que tu me pegasse assim? Desce uma tapa aqui nas minhas costas Saiu desesperado? Não, pô Só fui provar ali Não, não Vai, ele quer levar como você quer Não, tira aí, tira aí Só fui provar ali, pô Aqui não tem espelho perto Vai desistir Me desce uma tapa aqui Não, me desce uma tapa aqui Tá de boa, valeu Complicado, né? É, tudo Fala que vai provar Sai boa, né, moço? Boa nada Irmão, você tem calça de um 40 aí? 40 aí sim Tem sim? Vou pegar pra você Beleza, só não Beleza, só não Enfim, é isso Esse foi o vídeo de hoje Espero que tenham gostado Não esquece de deixar o likezinho embaixo aqui, ó Pra fortalecer o canal Fica ligado que próxima semana tem mais desafio pra vocês Tamo junto Até o próximo vídeo E falou Tchau Tchau Tchau